A esperança é a última que não morre. Assim, pode-se resumir a persistência e determinação de 78 famílias de assentados da Fazenda Matida, em Jundiaí do Sul. Hoje, foram 48 famílias que receberam as matrículas e os agricultores tornaram-se proprietários e agora podem obter o financiamento de safras e custeios agrícolas. Um sonho realizado. A escritura, né, que eu quero. Vai receber hoje, então? É, Deus quiser, né? Deus quiser. Faz tempo. Desde 90, né, Zé? Desde 90 nós estamos lá. Desde os anos 90, 90 não entrou lá. Estamos até hoje. E agora, graças ao INCRA, vocês estão recebendo o título? Isso, exatamente. Para o prefeito municipal Eclair Hauen, a conquista foi uma vitória de todas as famílias de assentados e agradeceu o apoio do INCRA, na pessoa do superintendente Walter Pozobon. Isso é uma esperança que esse povo vem alimentando já há 30 anos. Esse ano, inclusive, já comemora seus 30 anos de espera. E eu, desde que eu assumi a prefeitura, eu tenho ido atrás disso, porque eu sei que é um anseio deles. Então, hoje, graças a Deus, a ajuda dos nossos deputados, né, a felicidade do deputado Toninho ter nominado um superintendente que olhou com outros olhos dos assentamentos e está sendo possível a realização desse evento hoje. Segundo a própria informação do INCRA, ele é inédito no Paraná a entrega dessa quantia de matrículas já devidamente registrada em nome dos produtores. Com isso, eles vão ter acesso ao crédito, né, vão poder fazer empréstimos, melhorar seu padrão de vida e a qualidade de vida e ter o seu sonho realizado, que é ter a sua terra documentada no seu nome. Foram quase 30 anos de espera pela titularização dos lotes. Uma conquista para se guardar na memória do coração. Um trabalho árduo e persistente do deputado Toninho que contou com a ajuda e sensibilidade dos funcionários do INCRA no Paraná. A esperança nunca morre, nós sabemos disso, esse povo aqui, cara, 30 anos atrás entraram numa terra sem saber se ia ficar com ela ou não, trabalharam a terra, produziram, eu estava comendo ali mimosa, uva, aipim, tudo tem ali. Então é isso aí, minha gente, nós temos que ajudar esse povo a ter título da terra. Eles vão pagar em faixas 600 a 700 reais por hectare, 20 anos para pagar, 3 anos de carência, e isso, sem dúvida alguma, é algo importante que o governo fez. E o governo Bolsonaro continua esse trabalho e nós estaremos, sem dúvida alguma, ajudando. Se tudo correr bem, que nós consigamos ter influência no INCRA de novo, esse trabalho vai continuar e famílias como estão aqui vão receber o título para produzir a comida que nós comemos.